Mãe Soninho Mãe Soninho 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 Cabeça Soninho Mãe Soninho Mãe Cadê o Vicky 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 Nenê 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 Está com Soninho Nenê Você está com Soninho Está com Soninho Está com Soninho Nenê Ai que Soninho Vamos lá Está com Soninho É Está com Soninho Eu dormi Fala Nenê 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 Porque você jogava o cobertor Então ficava escuro Cadê o cobertor Olha aí Ai Soninho 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 O que foi Nenê Nenê É Nenê 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 Obrigado.